Graças a Deus, o deputado Duarte Júnior ajudou meu filho a fazer uma cirurgia que nós esperávamos há dois anos. Sou grata demais, as nossas vidas foram renovadas. Ver a felicidade dos alunos e a evolução do aprendizado deles não tem preço. Eu agradeço muito a Duarte por todo o apoio. Eu não acreditava mais em político não, mas Duarte prometeu e resolveu, e resolveu mesmo. Muito obrigada mesmo, eu não consigo nem me expressar com palavras, porque não é todo dia que uma jovem tem essa oportunidade. E eu sou uma das privilegiadas que vai receber esses livros. Muito obrigada mesmo. A coisa mais incrível é que o Duarte nem sequer prometeu e veio aqui resolver o nosso problema. Agora a nossa escola tem um laboratório de informática digno da sua história. Agradeço a sensibilidade do Duarte, se ele continuar assim, que eu sei que ele vai continuar, porque eu conheço ele de perto. São Luís só tem a ganhar. A gente nunca perdeu as esperanças. O plano de saúde não quis atender o meu filho, mas o Duarte foi para cima e resolveu. Foi mais de 10 anos, eu estava sem meus dentes. Nem sorria por dia que eu tinha vergonha. Agora eu estou feliz, estou muito satisfeito. Duarte, Deus te pague, minha filha. Foi Deus na causa que colocou Duarte para ajudar os meninos. Eu esperei quatro anos. Um certo dia me ligaram dizendo que o Clésio foi contemplado. Duarte, muito obrigada por mudar minha realidade. Você resolve os problemas das pessoas. E sei que vai fazer muito mais para o São Luís. Obrigada.